Olá meus amigos, minhas amigas do LAC Concurso, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para apresentar a meta de estudos número 4 da galera, é 4 ou 3, vamos analisar aqui, opa, meta número 3 da galera da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para os cargos técnico, legislativo, nível médio e nível superior, eu sou o professor Luiz Antônio, como já me apresentei, sou proprietário do LAC Concurso e diretor pedagógico da nossa empresa, aqui no LAC Concurso é a única escola que você estuda com regime de metas, todos os dias você tem uma meta de estudos, cara, papo reto, se você cumprir essa meta de estudo ninguém segura você, você vai ficar altamente competitivo, papo reto professor, papo reto, papo reto, dê um voto de confiança na nossa metodologia, no nosso trabalho, que você não vai se arrepender, pode ter certeza disso. Ok, vamos lá, vou apresentar para vocês o personal coach aí, dia 21 do 10 de 2013, né? Meus amigos, vamos lá, nível médio primeiro, primeira coisa, as inscrições no concurso estão abertas, tá certo? Vão até o dia 3 de novembro, então corram, façam já a sua inscrição, a data da prova dia 8 do 12. Nível médio, aqui estão a carga horária do nosso curso e vamos apresentar o ranking da semana. O primeiro colocado, a primeira colocada, só a mulherada aí, as três, ó, medalha de ouro, prata e bronze. Olha só, a Ana Aparecida Neves Tavares, de Mato Grosso, está com 84,38%, parabéns, medalha de ouro. Cristiane Moreira de Souza e medalha de bronze, Ana Cássia Cristo Cabral aí, nosso ranking do LAC Concursos aí, ó, que coisa maravilhosa. Já pensou, aluno, enxergar, enxergar a sua pontuação, cara? Pô, isso é fabuloso, né? Fabuloso. Professor, o que é que esse cara aqui? São as metas de estudos do técnico legislativo nível médio. O que que você deve fazer com esse cara aqui? Recortar, colocar lá na porta da geladeira e cumprir nas metas e ir riscando, cara, ir riscando, que você vai ficar, você tem que cumprir, cara, vai ficar competitivo. Você tem que cumprir essas metas até o dia 20, até domingo, às 23 horas e 59 minutos. É possível? 100% possível. Essa semana de metas, vocês têm apenas 16 horas e 47 minutos. Olha aqui o relatório de progresso, em três semanas de estudos programados, 54 vídeos, 43 horas. Professor, eu quero me matricular, eu perdi aula, não perdeu aula nenhuma, porque todas as aulas são gravadas e editadas e ficam à sua disposição. E você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Papo reto, prof? Papo reto. Tô, olha aí pra vocês aí. Galera de nível superior, qual que são as metas? Pronto, primeiro vamos pro ranking. Olha aqui, 100%, primeiro, ó, medalha de ouro. Vânia da Silva Nunes, ó, forte abraço, parabéns, garota, ó. Segundo, Nilma Barros de Moura, medalha de prata e de bronze, Cristiano Falck, olha aí. Primeiro rapaz, primeiro homem aí, honrar aí o nosso ranking aí, né? Mas a tendência, essa mulherada sempre tá na cabeça do ranking aí, né? E esses nomes aqui, depois eu vou estar comparando lá no lista de aprovados, com certeza, né? Parabéns aí. Mapa de batalha tá aqui da galera de nível superior. Olha, é só a mesma coisa, recortar esse cara, colocar na porta da geladeira e acompanhar. Isso aqui é a escada, o caminho do seu sucesso. Cada aula assistida é o quê? É um progresso que você tem na sua aprovação. Relatório de progresso, 39 horas de vídeo, 39 vídeos, aliás, e já fizeram 47 horas de vídeo-aulas. Maravilha, então essa é a meta da galera e eu quero passar pra vocês uma informação aí importante sobre as fés do professor no programa Concurseiros. Ok, meus amigos, vamos lá fazer esse grande encerramento do Personal Coach e, claro, temos que falar do programa Concurseiros, que o programa Concurseiros foi especial, o dia dos professores, cara. Fantástico. Antes de falar do programa Concurseiros, recado de utilidade pública. Atenção, atenção, meus amigos, minhas amigas, olha só. Aviso de férias. Do professor Luiz Antônio Carvalho, dia 17 até o dia 23 do 10, tá certo? Somente isso, o professor estará de férias, tá certo? E com certeza aí vai ser difícil entrar em contato comigo via e-mail, via telefone, mas nós estamos deixando todo o nosso staff aqui do LAC Concurso pra atender vocês. Aí o Mr. Paulics e produção fizeram isso, né? Pra quem não sabe, esse cara aqui é o professor Wood, tá certo? No mascote, ele fala que parece comigo, é só questão do óculos, né? Mas não parece, né, gente? Fala a verdade, né? E aí o cara colocou aqui umas pipocazinhas, né? Comendo pipoca, né? Adoro pipoca, hein? Tá certo? Então aviso pra vocês aí. A pessoa vai ficar um pouco ausente aí, mas eu já preparei toda a estrutura daqui do site aqui pra poder atender aí todos os nossos queridos alunos do Brasil todo, né? Gente, olha só. Nós fizemos a cobertura do dia dos professores, foi aqui no bolo de arroz, uma padaria panificadora aí conhecida aqui na cidade e fizemos, inclusive, um VTzinho. Roda o VT aí, faz um favor. Inclusive, esse evento teve a cobertura do Eduardo, do Eduardo, lá do programa VIP, foi super legal, gente, essa matéria já tá lá no YouTube, inclusive, tá no meu Facebook. Vale a pena vocês assistirem, porque nós fizemos o lançamento do AB em questão e também nós passamos o programa concurseiro na íntegra essa entrevista, né? Novas oportunidades. TRT 19ª região, concurso aí, saiu. Com o Instituto Federal do Mato Grosso de Educação e FMT, concurso, claro, lá que aí na cabeça. Supremo Tribunal Federal, também aqui, ó, mais um curso com a grife, lá que concurso, né? E o Tony Ivan Silva mandou um e-mail pra mim, que eu quero compartilhar com vocês, para mostrar pra vocês que é possível ser aprovado em concurso público, cara. Você tem que vencer as suas paixões, acredite em você. Comigo, vou fazer a leitura aqui. Boa noite, professor Luiz Antônio. Em primeiro lugar, quero lhe agradecer pela grande oportunidade que vocês do LAC Concursos estão nos proporcionando. Fico feliz em fazer parte dessa família. Realmente, isso aqui é uma família muito grande, gente. Estou muito satisfeito, mesmo sendo mais ou menos entre seus alunos. A cáusula... Eu não entendi muito bem isso aí, né? Professor, há muito tempo, eu sempre tive vontade de ter um cursinho onde eu pudesse ter um incentivo e alguém para me dizer o que eu devo fazer e como fazer. Mas, infelizmente, o cursinho aqui é muito caro, por sinal. Aliás, todos são caros. Já estudei em casa, mas ficava difícil para mim, se eu me organizar, até porque não sabia nem mesmo por onde começar. Não tinha nenhuma disciplina didática que me desse uma luz. Fiz até alguns concursos, mas sem êxito. Não me frustrava, muito porque sabia que o problema era meu, era eu mesmo, que não estava preparado para ficar competitivo. Por isso, nunca tive resultado. Foi aí que conheci o LAC Concurso. Página virada na vida, pode ter certeza. Tenho certeza que foi um presente de Deus. Cara, eu sou temente muito a Deus, vocês sabem disso. Para mim, hoje, até apesar de estar, olha só, somente há pouco mais de dois dias que comprei, já senti o diferencial em meu aprendizado. Já começo a ver a minha autoestima se transformando, dizendo para ficar competitivo. É assim mesmo que eu quero. Sei que muitos concursos só tive decepção por não ter preparado, mas aqui sinto que vou ter muito resultado. Sei que tudo pertence, tudo depende de meu esforço e dedicação. Mas gostei demais de seus professores, que nos cativa, nos prende nos assuntos, nos deixa querer mais. Desde já, queria agradecer ao Senhor por essa oportunidade, que tenho certeza que tem ajudado muita gente e ainda ajudará. E se não for pedir muito, gostaria de ter uma camiseta do LAC Concursos, pois quero fazer os concursos vestindo nela. E com certeza é uma forma de divulgar seu cursinho na minha cidade, no meu estado de Alagoas. Já queria fazer o Enem, mas ela, mas ela, mas não sei ainda se dá tempo. Eu agradeço de verdade por tudo que Deus abençoe o Senhor. E lembre-se que aqui em Alagoas, mais precisamente no interior da cidade de Boca da Mata, tem mais um que faz parte dessa família, que está cada vez mais crescendo. Um forte abraço, Tony Van. Ó, abração para você, garoto. Duas coisas importantes. Você já ganhou a camiseta do LAC Concursos. Já peguei seu e-mail, já mandei para o nosso administrativo, o Manuel, que ele já deve ter entrado em contato contigo, vai encaminhar essa camiseta para você. Segundo, preste atenção, cara. Muito obrigado pelas suas indicações, porque nós aqui do LAC Concursos, nós realmente estamos precisando de indicações. Nós fazemos o quê? Nós sempre temos preços populares para atender o Brasil todo, porque nós trabalhamos com a disseminação do conhecimento. E pode ter certeza, garoto. Acredito em você, que você chegará lá com certeza. Ok, garoto? Ó, forte abraço para você. Mais um e-mail, né? Antes dos e-mails aqui, nossa propaganda lá no Facebook, né? Feliz dia dos professores. Professor não é quem ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Jean Piaget. É aqui nosso timaço de professores aqui do LAC Concursos, né? Agora, Osmar Guerra, né? Esse cara aqui já passou. Sou advogado e estudo para concursos. Mais estudo, mais estudo do que advogo. E fez uma risada, eu também ri aqui, né? Isso é normal. Sou mais estudo do que advoga, né? Não todos, claro. E acompanho algumas de suas aulas no YouTube. De modo que gostaria, em primeiro lugar, de parabenizá-lo pelo seu trabalho, pois, através de suas aulas de administração pública no Brasil, após 1930, a administração de pessoas me foi possível obter sucesso em alguns certames este ano. Entre eles, hoje, de policial rodoviário federal, aluno LAC. É federal. Friso, que sou bacharel em Direito e nunca havia estudado tais matérias. Porém, graças às suas aulas, consegui um excelente aproveitamento nas provas nessas disciplinas. Sei como é árduo e dispendioso o ofício da docência. Mas, como também sei que o maior retorno de um professor pode ter em sua vida é ver seus alunos alcançando suas metas profissionais, mas, sobre maneira de ser reconhecido por eles. Isso é realmente importante, cara. Ser reconhecido por eles. Em função de suas lições. Por isso, estou aqui. E mesmo jamais tendo conhecido pessoalmente, saiba que o senhor contribuiu decisivamente para o meu êxito. Estou muito feliz pela aprovação no curso da PRF 2013. De forma que o resultado do TAF, do exame médico e do exame psicológico, sai no próximo dia 29 do 10. Contudo, independentemente do sucesso nessas etapas, seja ele positivo ou negativo, estou confiante para estudar. Para outros concursos ainda mais concorridos, como os de delegado do DF e delegado da Polícia Federal. Obrigado mais uma vez e continue a seguir sua vocação, professor. Parabéns. Garoto, a gente se emociona quando lê um negócio desse, cara. É verdade. Estou aqui gravando esse vídeo de noite, cara. Depois de acordar 4 horas da manhã e direto, a pauleira. E a gente lê um e-mail desse, a gente faz o quê? A gente analisa e fala, estou no caminho certo. Obrigado, hein, garoto. Encerramento. Sonhe, lute, conquiste. Tudo é possível. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Pense nisso, cara. Muitos vão tentar passar para você outra informação, mas está errado. Você nasceu para vencer. Valeu, meus amigos. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.